O que é o Poderoso Troll? Não colocamos nome de um qualquer em nossos perfumes. Como você ousa sua vadia? O Poderoso Troll é a pessoa mais importante do universo. Sério? Não me diga. Pois eu digo sim. E caso vocês não saibam, ter um perfume com o seu nome aqui seria uma honra para vocês. Oh sim, que grande honra. Para a sua sorte temos um perfume novo que ainda não demos um nome, e ele combina muito com você. Sério? Muito bom saber disso. E ainda melhor para vocês obviamente. Só por curiosidade, que perfume que vocês vão colocar o meu fabuloso nome nele? Você já vai saber. Já vamos trazer ele. Aposto que é o perfume mais cheiroso de todos. Mas que porra é essa? Esse perfume tem cheiro de queijo velho e gambassoado. Exatamente. Esse nosso perfume fedorento vai receber o seu nome. Meus parabéns? Era bom demais para ser verdade. Puta que pariu.